Olá, charques! Ué, por que vocês estão usando fantasias? Vocês estão indo a uma festa fantasia? Ah! Pinguim, você me assustou! Ah, entendi! É dia das bruxas! Vocês vão fazer doces ou travessuras? Ahn, charques? Vocês não estão esquecendo de algo? Onde vocês vão colocar os doces que vocês ganharem? Ué, pinguim! Vocês vão fazer as suas próprias cestas de abóbora! Ótima ideia, charques! Uau, Pinguim! Isso foi super rápido! Que susto! Opa, opa! A abóbora está presa na sua cabeça! Vamos encontrar os charques! Tenho certeza de que eles podem ajudar! Espere! Só! Charques não é um monstro! A abóbora está presa! Opa! 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 Obrigada.